Senhor Presidente, eu estou aqui ao lado do deputado Juscelino lá do Maranhão, deputado Flávio Nogueira do Piauí. Nós acabamos de sair de uma reunião com o Ministro dos Transportes, o Ministro Antônio, Antônio Carlos, com o diretor da NTT, o diretor Jorge, e o deputado Silas Freire, participando de uma reunião sobre o transporte público de Timó e Teresina. Nós estivemos lá, tivemos o entendimento, foi aprovada a criação de um consórcio que vai ser municipalizado, esse consórcio. Esse consórcio foi aprovado por Timó e Teresina, e eles vão cuidar a partir de agora do transporte público daquela região. Então a NTT agora, nos próximos dias, senhor Presidente, vai soltar um edital de chamamento para a escolha de uma empresa que vai trabalhar lá nessa região, e esse consórcio vai ficar responsável para licitar a empresa que vai cuidar do transporte público daquela região. Então, nos próximos dias, nós estaremos em comitiva com o presidente, ministro do transporte, e o diretor da NTT, para, junto lá com o prefeito Luciano Leitor, que foi um baluarte nessa luta nossa, entregarmos para a cidade de Timó e toda a região, essa conquista que é a solução do problema do transporte público. Obrigado, presidente. Está feito o registro.